Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida? Mas diz a verdade com jeito Pra não achar o cabo Engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda me tomeu Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disfarça, não diz Que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Comigo, vai Quero ter você Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disfarça, não diz Que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Com força agora Quero ter você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém.